Você já tem, produtor? É? Quem que é? Eu? Você mesmo? Não, tipo assim, tamo aí, eu tô formando agora minha equipe, na verdade, tudo que eu, meus planos de carreira, meus planejamentos, tudo, foi coisas que, tipo assim, eu idealizei, eu fiz, eu corri atrás, eu fiz sozinho, tá ligado? Agora, após BDA sete anos, eu tô começando a estruturar equipe, estruturar planos, estruturar carreira e estruturar outros focos também. Mas não bagulho que eu tinha antes. Da hora eu vi que o Hermes que tá estruturando a equipe, né, mano? É importante, mano. É coisa boa, né, Ziluzão? Eu tenho, hoje eu tenho, hoje eu tenho, hoje eu tô no bom, graças a Deus também, mano. Mano, o Nicolau, Lucão, Vitinho, tem vários caras que me produzem, mano, meus parceiros sempre trabalham comigo, você, cara, a Ornelas. A Ornelas, a Ornelas, a Ornelas. Não, o pior que, mano, o pior que, tipo assim, a Ornelas, ela foi naquele dia, tá ligado? Mas ela trampa com você também, né? A trampa é que, assim, ela tem o corre dela, né, mano? Tipo, a gente meio que um acaba fazendo a certa produção pro outro. Quando ela tá na profissão MC, você tá pro doutor dela. Nossa, parceiro, que não é match a cara, mano, tá ligado? Tipo assim, a gente tem bastante essa parada. Mas, mano, eu, a todo tempo e todo momento, mano, tipo, a Le Bras, ele é o careca, viado. Tipo, a Le Bras, ele é o careca. Tipo, mano, os caras que chegam, que dão o peso aqui, que passam por isso. Não, é isso aqui que papum, e aí, tipo, é os caras que me mandam tomar no cu todo dia, tá ligado? E vai se fuder, tem que fazer aqui, não sei o que, o caralho, sério mesmo, não, tem que fazer aí, papum, vamos lá e faz. E fora, né, mano... Eu imagino muito lá o careca mandando se se fuder, mano. Mano, tipo assim... Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, ele é meu, ele é meu pô-pai, tá ligado? Sou o bicho, ele é meu pô-pai, vai se fuder, vai se fuder, tipo assim. Mas, tipo assim, mas cobrando trampa. Mas é que se a gente falar desse jeito, porque a gente tem amizade, tal, 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 você tem que ter a familiaridade. Mas, claro que não é isso todo dia, né, mano? Mas, tipo assim, eu meio que, mano... Pô, a segurança, tá ligado, não precisa. 150 pessoas, segurança? Tipo, 150 pessoas, mano, se eu virar e falar... Rapaziada, eu preciso passar aqui, que nem, mano, o sangue do meu da galera da batalha, tá ligado? Eu também. Toda vez. É um bagulho muito da hora, porque, tipo assim, ô... Ai, rapaziada, com licença aqui, mano, abre-se o caminho para o careca. São... Tá ligado, negrão? Abre-se aquele caminho, eu vejo as pessoas abrindo aquele mario. Da hora, rapaziada. Os benefícios de ser um super negro, né? É, mas os benefícios de ter 1,93m, né, gente? E aí, Zulusão, você não veio com segurança, não? Então, pai, hoje eu vim com dois. Tá ligado? Já se lembra do Velozes e Furiosos, quando o The Rock sai de dentro do carro? Tipo, aquele estoura o vidro da ambulância lá, é pum... Nossa, cadê a cavalaria? Pum! Mulher, eu sou a cavalaria. Ah! Isso não é do Mercenários? Não, é do... Do Velozes e Furiosos. Mano, no Mercenários tem um bagulho assim, que é o Julius também. É o do presentinho de Natal, viu? Mano... Que ele sai dando tiro num monte de gente. É, que ele sai com uma olhadorazória. Remember the shit in Christmas, motherfucker! Presentinho de Natal. É o mais bagulho doido, mano, porque hoje o Nikon, pá, que é um MC, tipo, considerado underground ainda, mano. Encostou com o fotógrafo, assessora e mais um moleque pum da equipe dele. Eu fiquei, mano... Tá, porra, que é... Você que é MC, vai aprendendo. Na nossa época, não tinha nada disso. Nós trabalhamos muito, Pato. Fala a verdade, mano. Se na nossa época, não é pirata com alguém e falasse assim, pô, é meu produtor vagabundo e ia falar... Caralho! Ah! Ele vai falar na nossa cara e vai falar... Ah, vai... Caso do cara! Produtor, a cabeça do meu... Assim, é só mais um pra beber junto com você. Passar mais um pra dividir o gelo de coco, tá ligado? Agora, assim, é só ter amigo que é tudo equipe. É produtor, é empresário. É... Tá ligado, cachorro? Produtor, né? É importante Pra gente ter isso agora Por exemplo, o Nicão acabou de ganhar uma aldeia Vem com o produtor, assessor, não sei o que Fotógrafo e tal A família se acostuma Porque, mano, é um bagulho que nós vemos como Mó distante, mas é o mínimo Tá ligado? É tipo assim O mínimo Porque o pull-rap é distante, né, mano? É muito distante, mano É muito distante de tudo, viado E pique assim, Zulu Pra as batalhas chegarem onde elas estão agora Pra nós, pra os outros moleques que vão vir Pros moleques que estavam antes chegarem onde estão agora Mano, foi muito bagulho Que nós passou, viado Não existe nada parecido com Batalha na face da terra Nada, 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 nada Não existe nada parecido Com batalha, viado Imagina num mundo Que eu nem vou estar mais nem aqui vivo Que os moleques vão estar ganhando milhões com batalha Milhões mesmo Tipo, tipo, não vai nem estar mais vivo Se parar, vai estar bem pra caralho Claro que vai estar, Bobinho Claro que vai estar Não, sei lá, mano Mas eu tô mais vivo Eu tô falando bagulho Se Deus quiser Quantos anos você tem, Bob? Eu tenho 33 Mano, você tem 33 anos Bob, tipo assim A longevidade do tio Bob vai ter uns 70 e pouco Não, mas você, mano Você com 70 anos Você vai estar lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, entendeu, pessoal? Vai estar apresentando uma banhela Vai estar apresentando uma banhela Vai estar apresentando uma banhela Vai estar Vai estar Vai estar Eu lembro quando o GG fez a batalha Eu saí de lá de Tupã De tanta bandápio pra fazer a batalha Com o zóio branco, tá ligado? Aquele bagulho verde, o zóio branco Mas tipo assim, mano Mano, eu tenho 28 anos, mano 28 anos, Bob Tipo assim, é um bagulho que, claro Vai chegar um momento Onde eu sei que isso tudo vai parar Principalmente relacionado à batalha, mano Eu falo por mim, mano Eu sinto que o meu tempo de batalha Tá acabando, mano E não só pela situação do freestyle, mano O cara vai ficando mais velho, viado Tipo assim, mano Cansa, né? A mente do cara cansa, mano Eu posso ser sincero Eu estou agora cuidando do meu corpo, mano Estou cuidando do Tá ligado? Do meu físico, mano Porque eu quero envelhecer com longevidade Não vou mentir, mano Batalha cansa muito a mente do ser humano Tá ligado? Cansa Então tipo assim Hoje, ah, os ilusões Eles não tem o mesmo desempenho De alguns anos atrás Mano, é complicado Ter o mesmo desempenho Ô louco, mano Pra mim você renovou E tá melhor Mano, eu renovei Eu sinto que algumas coisas Eu melhorei bastante Poxa, você mudou pra porra, viado Eu sinto Eu sinto que algumas coisas Eu mudei, tá ligado? Mas tipo assim Focos Focos novos vêm Focos antigos passam Algumas outras coisas acontecem E se ressignificam E mano Eu literalmente Estou com 28 anos Eu estou chegando Nos meus momentos Finais de batalha Tá ligado? Não desilusão Vocês ainda vão me ver Apresentando milhares de coisas Por aí Eu estou voltando A minha carreira de MC De batalha Pra apresentação De outras paradas Então tipo assim Agora eu vou chegar Quero ir pra outros patamares E mano Apresentar coisas Pô, quero estar Numa tela dessa aqui Vocês me vendo lá Opa Bom dia com o Negrão É isso aí rapaziada Tamo aqui Então tipo assim Solução de terno Toma Mano, papo 10 Eu quero tipo Voltar a minha carreira Mano, no estilo Do Manuel Soares Tá ligado? Quero voltar a minha carreira Sei lá Ser tipo um Não na mesma situação Tipo um Silvio Santos Tá ligado? O Pá Que faz as felicidades Das pessoas Um Faustão Mano Imagina um Domingão Com o Negrão Filho Tipo isso Tá ligado? Eu quero voltar pra isso Mano, pra área de comunicação A batalha é muito da hora Mas assim mano Eu tenho alguns objetivos breves Que eu vou concluir Logo menos Vocês vão ver eu chegando Em determinado lugar E falando assim Rapaziada Essa foi a última Obrigado É nóis Sou extremamente feliz Por ter passado por tudo isso Agora eu vou viver disso aqui E amanhã Acompanhe Meio dia Bom dia com o Negrão Bom dia com o Negrão Boa tarde E você Tipo vendo que suas mídias Tá Estourando Por não sei o que Que vai aparecer Muitos convites Você tem vontade De fazer outras coisas Fora a batalha Tipo Qual que você almeja Assim pra sua carreira Igual o Zuluzão Tá falando Tipo Você tem vontade Talvez de futuramente Participar numa série Participar De um bagulho Até tipo De um time de game Porque algum time de game Pode te dar um salve E pum Pra você Tá representando um time Tipo O que você acha Que vai acontecer Que vai acontecer Com sua carreira O que você almeja Tá ligado Eu gosto muito De arte E ramificações Da arte Tá ligado Tipo assim A arte Ela se expressa De formas Que a gente nem imagina Porque tem coisas Que Que A gente considera Uma coisa normal No nosso dia E tipo assim É uma arte Você vai pegar o suco Você vai pôr ele no bagulho E você vai tá fazendo Uma arte Tá ligado Tipo Pela forma que as coisas são Eu sempre gostei muito De várias coisas Tipo Por exemplo Atuar Eu acho muito chave Eu acho que eu faria Pra porra Atuar Eu gostaria muito De me aprofundar Mais na música Tá ligado Tipo aprender a tocar instrumentos E aprender formas de Tocar mesmo as pessoas Com a música Porque eu acredito muito No poder que a música tem Pra Influenciar A emoção das pessoas A se sentirem melhores Ou a se sentirem piores Eu acredito que a música É muito poderosa Tá ligado Porque por exemplo Quando a gente para Pra falar de gostos em comum A gente fala Pô O Bob gosta de tal coisa Mas não gosta de tal coisa O Mikezinho Ele gosta de uma coisa Diferente do Bob E de uma coisa Diferente dos ilusões Então são três pessoas Diferentes vocês Mas vocês três Escutam música Mesmo você escutando rock Você escutando rap Você escutando reggae Vocês três escutam música Tá ligado Então eu acredito muito No poder que a música tem Pra ajudar as pessoas Ou piorar Dependendo Tá ligado Então eu queria muito Me aprofundar mais na música E entender mais Sobre o poder da música E por que que é Algo tão divino Tá ligado Por que que é Algo tão mágico Sendo que você Só tá ouvindo Uma pá de instrumento Ao mesmo tempo E uma pá de barulho Diferente E o seu cérebro vai lá E te deixa feliz Tá ligado Isso é uma brisa Que eu penso muito Então Eu gostaria muito De me aprofundar mais na música Talvez estudar mais sobre E aprender mais coisas Mas o foco que eu tenho Hoje em dia Por exemplo Me breca de várias paradas Que envolvam tempo Ou que envolvam meta Que envolvam outras paradas Assim Porque a batalha mesmo Como eu falei Que não existe nada Parecido com batalha no mundo Mano A batalha é um bagulho Muito estranho Porque é um bagulho Que vai levar todo o seu tempo Vai te trazer muitas coisas E te roubar muitas coisas Ao mesmo tempo Que vai te deixar próximo De umas coisas Vai te deixar distante de outras E uma pessoa Que não entende Sobre batalha Não vai entender Por que que você tá deixando De ir no aniversário Da sua família Pra tá colando Numa roda de rima Que a premiação É uma folha de papel Pra tá gritando Na cara dos outros Outros falando Da sua mãe Da sua prima Da sua tia E você deixando De fazer coisas Tipo Que Era pra ser o principal Pra você E você botando Batalha de rima Na frente dessas coisas Tá ligado Pra não ganhar nada Sabe uma parada Que você vai se lascar Mas você vai ter que Trabalhar muito O seu nome artístico É o seu nome Isso é muito difícil Você vai ter que saber Separar o Samuel Artista Do Samuel Filho Samuel família Tá ligado Eu perdi muito tempo Bob 13 Tá ligado Sendo Bob 13 A todo instante Mano Eu tenho saudades Do Bruno Tá ligado Eu consigo ser o Bruno Só dentro da minha casa E no terreiro Tá ligado No resto do mundo E com a minha família Todo mundo me chama de Bob Até minha mulher Tava me chamando de Bob Eu falei Mor Começa a me chamar de Bruno Porque ela me conheceu O Bob já Tá ligado Eu era o Bob 13 Bob 13 Lá de Tupã Na época Mas Eu falo Mor Me chama de Bruno Isso Sua Engraçado Mas isso é sério Isso é muito sério Viado Isso é muito sério Isso é muito sério Obrigado.